Olá pessoal, nós estávamos pescando umas cozinhas Ó, viemos aqui pra embarcar agora Filha da puta Meteu a... Você tá com... Meteu o martelo aqui Abriu a porta Olha o que ele fez O painel do carro Ó Rebentou tudo Roubou o toca-cd Abriu o capô E... Roubou a bateria Tá bom? Pessoal, joga nos grupos aí pra nós Pra ver se alguém oferecendo a bateria E um toca-cd Qual que é a marca do toca-cd? É um painel Toca-cd é a painel e a bateria A bateria, você sabe qual marca que é? É... Tudo, né? Tudo E a bateria é uma bateria tudor Tudo Tá bom, pessoal? Acabaram de roubar a gente aqui na rampa do Jeromão Aqui no Balneário Adriana Bom dia, então A gente parou o carro Desceu o barco E fomos pescar Quando a gente voltou Que fomos no carro pra descer na rampa Pra... Pra carregar o barco E tava com o vidro estourado Entraram dentro do carro Roubaram o tape Deve ter disparado o alarme Eles abriram o capô Roubaram a bateria E levaram a bateria E levaram o tape Do carro E deixaram a gente sem bateria Sem nada E tivemos que ficar lá Saímos de lá Quase seis horas da manhã Pra poder Fazer funcionar o carro E poder vir até aqui no rancho Será que horas que vocês voltavam da pesca? Nós voltamos da pesca Era mais ou menos Umas três e meia da manhã Que nós voltamos Nós pescamos a noite Quando chegou Foi essa tristeza? Foi essa tristeza Tudo Danificado Ouvido quebrado Prejuízo A gente tava pra ir embora Hoje Amanhã Mas pelo jeito Não estamos Porque nós não estamos conseguindo Quem que arruma o carro nosso Pra gente ir embora também Tá desagradável isso aí A gente veio pra passear E estamos Ficamos muito tristes Pelo que aconteceu com nós aí Além do prejuízo E também a tristeza Claro que abala Psicológico qualquer um Estima-se Quanto já perdeu nessa história? Ah Perdemos muito Porque É uma coisa Que a gente Costuma ir pescar Em vários lugares E Nunca aconteceu nada disso E a A gente veio pra cá Santa Fé Viemos fazer uma pescaria aqui E aconteceu essa tragédia Com nós aí Graças a Deus Não aconteceu nada Com ninguém Mas foi um prejuízo Desagradável pra gente Agora quando alguém de lá Quiser vir pra cá O que dizer? É então Aí a gente Já fica meio Com o pé atrás Pra indicar um amigo Que se aconteceu com a gente Pode acontecer com ele também O senhor consegue dar a descrição Do som De repente tem alguém comprando Então é uma bateria Não vou lembrar Se é Tudor E um Tape Piner Que foi roubado E quebrado O vidro E Isso aí Foi feito Foi roubado Os nossos sentimentos Obrigado por vocês Acreditaram na nossa instância turística E a gente espera Que algo seja feito Para que iniba um pouco A ação dos bandidos Não, muito obrigado Por você vir aqui Dar um apoio pra gente aí E Também espero que Que a turma Tome uma Providência disso aí Pra que não possa acontecer mais Porque Quanto mais gente Vim pra cá É melhor pra cidade, né E aí Não acontecendo essas coisas A turma começa A ir embora daqui E vai pra outro lugar Desagradável Desagradável Porque acaba com a sua pescaria, né Você não vem pra passear Pra passar por isso Quantos dias já estava aqui? Desde segunda-feira E chegou a pegar peixe ontem? Ontem pegamos um pouco Mas não teve nem sabor Depois de uma dessa? Estragou Qual a recomendação Que o senhor deixa Principalmente para as autoridades Tanto policiais Quanto do município Para que possam também Olhar De repente Com um pouco mais de carinho Principalmente Quanto a furtos e roubos Tem que tomar Providência, né Porque tem que atrair O pessoal Não afastar o pessoal Tem que atrair O turista, né Volta quando pra cá Depois dessa? Vai ser pensado Enquanto isso Obrigado Por estar visitando Santa Fe do Sul Nossa região E Nos desculpe também Porque as pessoas de bem Não concordam com isso Que somos nós Nós não concordamos com isso E que algo seja feito Para inibir um pouco A ação dos bandidos Com certeza E ação dos bandidos